Se eu achava que a Sofia e o Diogo ficavam bem, para mim era o casal perfeito da Casa dos Segredos. Porque para mim são duas pessoas super humildes. E se houvesse uma pessoa que poderia fazer feliz, se calhar era ele. É uma das melhores pessoas que já conheci. Além de me ter protegido muito, protegeu muita gente aqui dentro também. Apesar disso de ser um jogo, eu sei que a eficiência dele é o que eu conheço. Eu tenho um carinho muito especial pelo Diogo. E pronto, é o meu símbolo. Ele com certeza que é um orgulho para os pais dele. Uma mulher extraordinária mesmo. Tentei lutar contra isso e não ver aquilo que começava a sentir. com um orgulho para os pais dele. Tem um carinho imenso para as filhas mesmo. I paint my whole life I don't know what you're doing to me with good love I'm feeling all superhuman, you did that to me Superhuman Eu, pelo que eu conheço a soviar aqui, ela tem tudo para mim A mulher da minha vida Eu gosto muito dela, eu respeito-a muito Eu gosto muito do Vio, eu quero que ela esteja sempre bem O que é que tu tens de esconder de uma cena que às vezes eu estou a sentir? Sabes como eu pensei que fosse possível? Se eu não me tivesse beijado naquela mulher da minha missão Cada dia estou mais apaixonada por ti Eu posso dizer que finalmente eu estou bem, estou feliz Já há muito tempo que não me sentia assim Eu quero partilhar contigo o resto da minha vida Estou para a morte O destino decidiu unir-nos aqui, na casa dos segredos quatro Eu quero partilhar contigo o resto da minha vida Eu quero partilhar contigo Eu quero partilhar contigo Eu quero partilhar contigo Eu quero partilhar contigo